Eu espero que você falasse inglês, não é? Não, não, não. Eu quero dizer que é um bom desafio. Você é um bom desafio para o time para o time e para o time. Parabéns para a vitória. O gol que você marcou hoje foi em muitos línguas. É muito tempo que a gente não vê isso no time da Shabab. Obrigado. Nosso time vem trabalhando bastante. Fico muito feliz de estar ajudando a minha equipe com gols. O importante foi a nossa vitória. Vitória para todos os nossos fãs. Para a direção do clube. Jogadores e quem está próximo da gente. E vamos continuar nessa meta. E vamos terminar bem o campeonato. Eu quero agradecer a esse campeonato. Mas ele, claro, agradecer a nós. Ele vai poder fazer um desafio. Ele vai poder ajudar com um jogo. Ele vai conseguir o campeonato hoje. É um campeonato importante. É um campeonato importante. O campeonato importante. É um campeonato importante. O campeonato importante. O campeonato importante. E o campeonato, o campeonato importante. E o campeonato importante. Será que o campeonato importante com o gol? Como você viu seu trabalho como o gol? Eu acho que eu venho melhorando a cada jogo, quando eu cheguei aqui no início foi um tempo de adaptação e graças a Deus eu me dediquei ao máximo para tentar estar ao nível dos meus companheiros e se adaptar ao máximo a eles, ao estilo de jogo do treinador também e graças a Deus jogo a jogo eu venho melhorando e venho mostrando com gols, que é o que o atacante tem que fazer. Eu tenho que fazer uma situação de trabalho, mas eu vejo que eu venho me desculpa, 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 me desculpa. Isso é importante que euımı, que é o senhor, não me desculpa. Os os meninos estão testando o tricólogo do treinador da Ásia. Eu vou at-feira, agora, aquela outra hora. Não, não, não. O tricólogo do treinador do treinador da marcação, eu acho que é a verdade. É um homem que realmente mantém os senhores. Você sabe que o nosso objetivo agora é que a gente se qualifica para a Champions League, então a gente fica no terceiro posição para qualificar esse objetivo. E como falta o nosso time para continuar, para voltar, para ganhar campeões, para voltar? Pela história do clube, antes de vir para cá, me falaram muito bem do clube, o clube é grande, o Xabab é grande, tem campeonatos. Em relação ao ano passado, estamos melhores e isso é que importa, a cada ano estamos melhorando. Já vamos conseguir ir para a Champions League, se Deus quiser, que é o nosso objetivo, estamos em terceiro. Mantemos a terceira posição por muito tempo no campeonato e próximo ano, se Deus quiser, vamos brigar por mais em cima, quem sabe. É claro, antes de vir, ele é o sám, ele é o sám, ele é o náde dos bota, o náde dos bota e ele é grande no país. No final, quando chegou ele foi, não conseguiu, ele viu isso, e ele viu o seu governo, e o seu apoio, mas ele diz que a gente está no marcado, no marcado, fica para o marcado, por um tempo, e vamos continuar o ano, para que o tempo, nós vamos nos acompanhar, vamos ao Abitá al-Asia, e, por favor, a todos os dias, o dia nos apoiaram, então nós podemos voltar a fazer bota novamente. Muito obrigado, senhor Zaheim. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.